Olá, aqui é o Pedro e vou mostrar a vocês como é que são as aves Pra entender melhor essa história, eu conheci algumas aves Elas vão te explicar sobre elas Apresentando-os Arar O periquito O galo E o pato Então, essas aves estão aqui para entendermos a vida das aves Então, a Arara começa Ah, bom, Arara, o que as aves tem? Ah, elas tem asas, cauda, pernas, cores, bicos É E o periquito Como são as penas das aves? De algumas são até bem coloridas, mas só que algumas são de uma só cor ou tem cor escura E agora é o galo Cocô Ah, todas as aves voam? Não, olha só, nem todas as aves, por quê? Porque eu, por exemplo, há milhares de anos eu voava, mas só que já que evoluíram, já que a minha espécie evoluiu, eu não posso mais voar Então, eu vou, eu vou te dar exemplo sobre algumas aves que não voam O, a galinha, o gar, o galo, o avestruz e muito mais, o pinguim também E agora, o pato Pato, qual é o som das seguintes aves? Bom, na verdade, o meu som é assim O do galo é o O do periquito é E o da Arara é Ok, gente, obrigado pelas dicas